Música Maria Maria de Boanda viajando o nosso estado de Sergipe, no interior, aqui em Turejo Barreto a gente encontrou a pintura em trilhas em Paris Maria José do povo água, Samambai, aqui em Turejo Barreto me fala um pouquinho como você pinta, de onde vem essa inspiração essa inspiração vem dentro de mim mesmo, eu não tenho curso nenhum não tenho como desenvolver desenho de papel para outro isso é escrito mesmo da mente você, o que faz para essas telhas? Você vende? Você expõe? por enquanto eu não vendo porque não chegou ainda ao conhecimento das pessoas lá fora a primeira pessoa que chegou até o conhecimento foi o Pedro aí, de hoje em diante é que eu não sei, né? mas com certeza vai vender, viu? com certeza esperamos que modifique a sua vida falamos então com Maria José do povo água, Samambai e de Turejo Barreto um abraço e sucesso para você, parabéns, viu?